Tragédia na Alemanha. Pelo menos oito membros de uma família, incluindo sete crianças, perderam a vida no edifício residencial nos arredores de Estugarda. As causas do sinistro ainda estão por apurar, mas as autoridades suspeitam que na origem do incêndio esteja um forno nos andares do edifício, que já foi uma fábrica de cortumes.